Esse é o Denacerola do Youtube, segura a pedrada, moleque! Vou chamar eles pra dançar que eles vão dançar contigo Eles dançam o baile todo e eles nunca soltam o bico É um passe indiferente, esse passe é um periquinho Vai bandido, vem bandido, vai bandido, vem bandido, vai bandido Esse é o Denacerola, moleque tá cheio de perplexa Oh, 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 piraião, piraião, piraião Das, 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 das É a tropa do Simãozinho Tá maluco? Só이고, cara C��이ando Da dás, da dás, da dás Bandido, 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 traficante Bandido, 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 traficante Vai bandido, vem bandido Vai bandido, vem bandido Vai bandido, vem bandido Esse é o Denis Herrola do Yostook, segura a pedrada, moleque Vai bandido, vem bandido 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 Esse é o DNA Serola do Youtube, segura a pedra na mulher Tchau, tchau, tchau